Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha Que se copiar alguém Que utilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem bacoarra do sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Manda ver agora como eu faço Deixa aqui comigo, J.A. Luke, tá chegando na levada Me partilha seu espaço Falando pra caralho, tá ligado, manda, que eu sei Vou matando esse cara agora, manda Eu lembro que você até falou que era sensei Manda você fala que é sensei Manda que você manda Manda ver esse cara sua boca aqui, J.A. Fecha preta, não sei lá, só fecha branca Você trabalhou e se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, fiquem de lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Se essa alegria é muito bem Se é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, sabe, eu sou sujeito, homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que o Pinto Dudu, você não pode com a gang Cara, tá no meu estado Tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer, comparado tu comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano, então pode pá Realmente a gente é comparado Eu posso estar de vir no seu estado Aqui pra te matar Mais calmo desse jeito Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo Mano, quero ver se liga Jailuk vai chegando agora, mano Mas você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga Jailuk te matando Com a levada camomila Mas verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, não fica frio, aê Acabo contigo na construção 70 só que você não quiser Porque você não manja de glumidação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo malofina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rino Vai que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sudando os cara Com a síndrome de estrela Lula, bolusco, inveja nos outros Você quer a revolta? Mas agora mano joga o praga Júdice, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Vai, 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 vai 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 Mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria Dar um papo pra tu Falando de emoção Chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomei uma surra pro Dudu Esse cara é muito histórico Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas Foi me retóricar Ele tá falando Te acompanha Tipo no abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei, você era meu amigo A temporada Você tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda Mas na hora certa Se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro Pega no correio Mas sabe que agora mano Você é muito feio Essa é a viagem Eu tô tipo Djonga Rap de mensagem Então segue seu torpedo Tudo falando Falta pra vida aqui Tudo tá mandando Eu te puzei Dime que Nesse MC Braco sabe que eu me livro Dando sinal Pra MC de aparência E tô vivo É Tão uma antena Tipo a antena Eu sou o teu Da batalha Ou da mitologia Mas você que é mito Pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda Fazendo minha correria Só que eu vou postar Eu te escrevo Isso Mais do que isso Mano Você pode votar Pelas razões É porque eu faço Hip Hop Abacaxi Enche barriga Mas me encheu de milhões Não me estressa Você falou a best Só falo a merda Não importa quanto time Sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor É questão de se achar É uma questão Você sempre sabe Que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando E eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível Como você acompanha Se apanha junto com o beat Uou Botou no meio do kit Eu tinha uma quebrada Tão forte Que você achou Que era o repeat Ou não Era só tudo rimando Isso são quatro versos Mano Isso é prepotência De verdade Você quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador Você sai dessa cidade Tá ligado mano Que agora não é em brasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência Logo comigo O piloto da NASA Você não é um modo de váscara Tá ligado mano Que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle Tá muito além da NASA Mano Tô a passos à sua frente Você não tem potência Meu mano Você não é foguete Até porque você sabe Você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara Mas roda de tudo Eu sou Sputnik Pô Eu que cheguei primeiro Você é Sputnik Você chegou primeiro Na 12 Eu vou te explicar Como é que é Se é piloto da NASA Os menorzinhos te passa rapidinho Se eu tô de XRE Então Se eu tô de naveira É melhor sem nem brotar Porque se o baile tá comendo Eu e o coro Tá dançando Marco tá falando Meda Mas tá lá pra vaporar Tá ligado Pode pá E o cara chega assim Só tá lá pra afilar Você pode falar Mas não é banco De R.E. Eu sou foda Empina banco Do pé no banco Empina moto Com dois pé no banco Dudu empina moto Com os dois pé na sua cara Eu tava com o coração Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lão de 5 E era da rara Então Tá marcando de toque Que a roupa é outra rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar De bagózinho Porque é da ponte pra cá Eu passo pegar minha Mato mano Não importa meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou Tá mais pra motoqueiro Fantasma Sua corpo pega fogo Você vira combustão espontânea Ou você pode falar Tudo que eu tô falando Pra ser sincero mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma Você sai da minha frente Motoqueiro sem plasca Pistola com numeração raspada É aquele famoso cara Que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje Não viu nada É É É É É É Você tá ligado mano Você que aqui não fala nada Sabemos mano Que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas Você tá ligado E não do vídeo É só madeirada Você tá ligado mano Não me entende nessas parada Quer falar de trap Mas seu lifestyle é fake Manda assim mano O type beat é o caralho Eu sou independente O próprio beat make O próprio beat make é mais do mal E isso que seu trap Tá faltando produção Enquanto MCs Hip-lap exagera nos luz Eu tô lá na minha casa Bapando no free de luz Ei Conta doce casa atrás Enquanto esse cara Você faz é o seguinte Pau no fundo hype Eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena Bico com tudo FL20 Ei Só que você é muito idiota mano É Você tá ligado É esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loop Cinco ou três de missão Você tá cortando só no Fruit Ninja É Fruit Ninja Mas você tá fraca E é por isso Você é Patrick Estrela Tudo joga a faca É por isso Que é o fator Tá Tem cor Pode vir com isso Ó de um mago negrão Aé Me traz um cigarro Que eu dou o trago E se me der uma foca Fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é meu parceiro É Eu falo besteira Mas o que ele se passa De uma casa Ele traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vazia Traga um cabelo Por teu cabelo no deserto É Pra você nem hip hop É render Você e o Bolsonaro Suas rimas A cada vez É Ho! 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 Você tá ligado Só que esse cara aqui Não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário Ele quer ser um Hillary É É uma miragem no deserto Roubar o meu cabelo Eu tô andando Só de tomendário Não roubar o meu cabelo É o que roubei E o seu, fez o papel muscular na favela e logo empeceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é sem espiar, espiaras, pode ser de Beverly Hills Pato de escola quando eu piso em verme Todo momento você não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dênis tá descolando a sola Eu vou te dar um diodo É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal Rimasulo HD Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou